Qual era o papel dos magos e feiticeiros? Não é isso? A Bíblia não fala aqui? Então mandou chamar os magos e encantadores, ou magos e feiticeiros. Opa, perdão. Os... Os magos e feiticeiros protegiam o povo dos demônios. Os encantadores eram os especialistas treinados para manter os deuses satisfeitos. Os astrólogos, que vai ser mencionado no verso 27, interpretavam os presságios astronômicos e previam o futuro. E os caldeus eram os chefes do grupo. Então na Universidade de Babilônia era como se fosse uma faculdade de medicina. Todo mundo se gradua como um médico. Só que um se especializa em cardiologia, o outro se especializa em ginecologia, outro se especializa em endocrinologia, tem as várias especializações. Na faculdade de Daniel, todo mundo se especializava, se graduava como um mago. Só que alguns eram especializados em encantamentos para proteger dos demônios, outros eram para interpretar o futuro a partir das estrelas, outros eram os chefes, os mais graduados eram os caldeus. Curioso, deixe-me abrir um parênteses. Daniel estudou nesse ambiente. Daniel ficou exposto a esse tipo de pseudociência. Como será que Daniel fez para não se contaminar? Eu vou dar uma dica para você. Em primeiro lugar, Daniel sabia quem ele era. O primeiro passo para você apostatar é você perder a identidade de quem você é. Nunca mais esqueça disso. Se você sabe quem você é, o meio não muda a sua cabeça. Quando você tem dúvidas de quem você é, o meio muda a sua cabeça. Vou dar um exemplo. Você pode morar 30, 40 anos aqui nos Estados Unidos. Eu não estou falando das crianças que nasceram e foram alfabetizadas aqui. Eu falo de você que veio adulto. Se você é um brasileiro mesmo no seu coração, e sabe que você tem amor ao Brasil, você pode até conviver com a cultura americana, você pode até ficar nesse país, você pode ter o seu green card, você pode ter até cidadania, mas no fundo, no fundo, você conhece as suas raízes. Você sabe que é um brasileiro. E quando você ver a bandeira do Brasil com a ordem e progresso tremulando, o seu coração palpita porque você sabe quem você é. Agora, quando você não tem certeza de quem você é, três meses aqui são o suficiente para você voltar para o Brasil e chegar lá falando assim, irmãos, é muito bom ter voltado ao Brasil. Como diz mesmo isso em português? Eu esqueço. Eu não estou falando de quem foi alfabetizado aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Eu sei que as crianças, adolescentes que cresceram aqui foram alfabetizados em inglês, ouvem inglês o tempo todo, e para eles o português é quase a segunda língua, que eles só ouvem em casa com os pais. Eu não estou falando, gente, assim, ou como um amigo meu, o pastor Paulo Bork, que casou com a americana, o filho não sabe português, nem a esposa, ele convive o tempo todo com o inglês. É lógico, está há 40 ou 50 anos já que ele está aqui nos Estados Unidos, é uma situação diferente. Eu estou falando daqueles que passam dois meses aqui, não aprendem o inglês e esquecem o português. Não tem identidade. Não tem identidade. Quem não sabe o que é, está se programando para perder a sua identidade. Você tem que saber quem você é. Quais são as suas raízes. Se não sabe o que acontece, você se vende com muita facilidade. E você ama esse país, não porque você ama esse país, porque aqui é um país rico. Você não teria o mesmo sentimento na Etiópia. Você não ficaria na Etiópia, como eu ouvi alguém falando assim, não fale mal do meu presidente. Referindo-se ao presidente Bush. Você não falaria isso do presidente da Etiópia, se você passasse 20 anos lá. Por quê? Porque na Etiópia não tem a riqueza que tem aqui. Então cuidado, você tem que saber quem você é. E esse exemplo que eu dei de nacionalidade, eu aplico também à religiosidade. Você tem que saber em que você acredita. Daniel sabia no que ele acreditava. Ele sabia do que ele não podia abrir mão. Por isso ele ouvia o ensinamento dos professores babilônicos, mas ele sabia com o que ele podia concordar e com o que ele não podia concordar. Ele sabia quem ele era. Deixa eu me aproveitar para fazer uma pergunta. Você, como membro da igreja, sabe do que você não pode abrir mão? Eu tenho medo, pastor, de fazer um sermão baseado em Sofonias, capítulo 2, porque eu não sei quanto tempo a igreja vai demorar para achar o versículo. E alguns vão sair da igreja acreditando que a sua Bíblia não tem o livro de Sofonias. Ou quem sabe eu querer fazer um sermão baseado em 2 Nefi, capítulo 5. E alguns vão procurar onde é que está o livro de Nefi, sem saber que eu estou citando um livro do livro de Mormon. Então, nós devemos saber quem nós somos. Sabem por quê? Aqui vem a dica. Olha para mim e nunca mais esqueça. O mundo hoje está nos ensinando tudo. A universidade ensina coisas contrárias à religião, ao evolucionismo. Mas o mundo também está entrando num caos, num sonho desesperador, como Nabucodonosor. E esse é o momento para você, Daniel, levantar. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Nunca houve um tempo em que houvesse tanta psicologia como hoje. No entanto, é interessante como, havendo tanta psicologia, há tanto desentendimento familiar, tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas entrando em depressão. Não entendo. Nunca houve um tempo em que a medicina estivesse tão avançada como hoje. Só que, pela lógica, eu fiz filosofia, o avanço da medicina deveria significar a redução das doenças. E por que as doenças estão aumentando tanto? Alguém está fazendo uma pregação no Brasil que eu discordo. Discordo, embora eu já lecionei para a faculdade de pedagogia. É um lema do governo brasileiro hoje. Olhar bem de perto o futuro, junto com a Fundação Roberto Marinho. Olhar bem de perto o futuro e compreender, educação é tudo. Eles estão falando isso no Brasil. Se nós dermos a educação, nosso país vai ser rico, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Será que educação é tudo? Esse país é ou não é um país educado? É ou não é? Se esse aqui é um país educado, por que que estão registrados mais de 10 mil assassinatos ocorrendo em sala de aula a cada semestre? por jovens de classe média alta nos Estados Unidos da América. Por que há tanta criminalidade nas escolas? Se educação fosse tudo, não deveria haver drogas nesse país. Se educação fosse tudo, não deveria haver desentendimento familiar. Educação não é tudo. E o pessoal está assustado aí fora, sabe por quê? Porque o mundo hoje tem psicologia, o mundo tem educação, os livros de autoajuda estão como os best-sellers nas prateleiras, e mesmo assim o mundo está cada vez mais perdido. É Nabucodonosor que não sabe o que, como interpretar o seu sonho. Aí está o momento de você, Daniel, levantar. Nabucodonosor chamou aqueles homens, eles vieram, e deixa eu mostrar a vocês como é que era o sistema de interpretação deles. Eles abriam as entranhas dos animais, de bodes, arrancavam o fígado do animal, eles pegavam o fígado, estão vendo ali? É uma prática usada ainda em algumas regiões, até hoje, do norte da África e também da Ásia. Eles abrem o animal, estão vendo? e depois eles tiram o fígado do animal, e com base no formato do fígado do animal, eles interpretam os sonhos e o futuro. Era assim que os magos de Babilônia faziam. Aqui eu vou mostrar na arqueologia um objeto muito interessante. Esse objeto aí. Esse era uma espécie de dicionário, dicionário de interpretação de sonhos. Eles arrancavam o fígado do animal, jogavam no lugar, e um outro mago ia e começava a olhar as entranhas, como é que estava o músculo do animal. E com base naquilo ali, ele ia ditando para o outro, e o outro ia comparando o fígado do animal com aquele objeto de argila. Estão vendo que há algumas inscrições aqui embaixo? Então, pelo formato, eles interpretavam o prognóstico, o sonho. Tem um outro que foi descoberto nas ruínas do Iraque. Aqui é o próprio fígado de um animal, feito de argila. Estão vendo esses buracos aqui? Cada buraco desse era um significado diferente. Como cartas de tarô, que essas mulheres usam para ler mão, e tudo mais, cada carta tinha um significado. Cada parte do fígado tinha um significado. Assim que eles faziam. Mas só que nenhum deles pôde interpretar o sonho por uma razão. Nabucodonosor não sabia o que ele tinha sonhado. Até que vocês sabem o que aconteceu. Nabucodonosor ficou irado e mandou matar todo mundo. Já que ninguém sabe interpretar o meu sonho, mande matar todo mundo. E curioso, nessa ordem de Nabucodonosor, quem foi obrigado a ser morto? Daniel. É interessante. Nós não temos nada a ver com a queda do World Trade Center. Mas nós também somos afetados. Você vive numa América posterior ao 11 de setembro. Você é Daniel. Mas nessa crise que os Estados Unidos estão enfrentando agora, é a crise do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor está irado. Ele está apavorado, mandando matar todo mundo de uma maneira comparativa. Agora estão fiscalizando todo mundo, eles estão com medo. É o momento de você, Daniel, começar a ser usado por Deus para dar um significado profético ao sonho que os Estados Unidos da América não estão conseguindo entender. Por que Deus permitiu a queda do World Trade Center? Por que as torres caíram? Deus está querendo levantar você, como Daniel, para falar para essa nação que Jesus em breve voltará. Por que eles estão esquecendo disso? Perguntaram à filha de Billy Graham onde estava Deus quando criou?